Todos dizem que os Targaryen são mais próximos dos deuses do que dos homens. Mas eles dizem isso por causa dos nossos dragões. A ideia de que controlamos os dragões é uma ilusão. Naquele tempo, a casa Targaryen vivia ao ápice de sua força. Com dez dragões adultos sob seu julgo. Nenhuma força do mundo poderia se opor a ela. Targaryen convocou o grande conselho para prevenir uma guerra pela sua sucessão. Pois ele sabia a dura verdade. A única coisa que poderia destruir a casa do dragão... Era ela mesma. Os sonhos não nos fizeram reis. Os dragões sim. Os sonhos não nos fizeram reis. Os os sonhos não nos realizaram reis. Dos sonhos não nos fizeram reis. Os sonhos não nos fizeram reis. Desampação previa àigung. Acabouakterão para país. Tom Intaç Parar